olá muito mas muito bom dia boa tarde para todos aqueles quanto me acompanham essa é a condula tv estamos em face a mais um dos exames do inater o qual iremos resolver todas as questões juntos e sem mais delongas peço que deixe seu like o seu comentário aqui embaixo na descrição se inscreva no canal e ative o sino das notificações pois só assim o youtube irá notificar-te sempre que houver vídeo novo no canal muito obrigado atingimos a marca de 1.300 inscritos isso prova que há uma grande aderência nos últimos tempos aqui para o canal com do la tv o qual sou muito grato sem mais delongas vamos à primeira questão que diz o que indica o sinal este sinal indica desvio da fila de trânsito para a esquerda como vocês podem documentar através da imagem quer dizer que existe uma fila de trânsito que consequentemente vai ter que desviar-se pelo lado esquerdo a segunda questão diz o seguinte é necessário verificar com frequência o sistema de iluminação sim para assegurar que todas as luzes funcionam e que os faróis estão bem regulados porque caso não se verifique você é capaz de durante a noite tentar ligar as luzes e desconseguir e não ter a visibilidade necessária para transitar na via pública 3 que deve fazer o condutor de um veículo avariado enquanto não for devidamente estacionado ou removido deve adaptar as medidas necessárias para que os outros condutores se apercebam da sua presença para tal deve fazer o que colocar um colete refletor e colocar na via também triângulos que vão indicar que o veículo ou o veículo neste caso avariado ele mostra-se como um obstáculo que pode criar algum acidente ou colisão com outro veículo então é uma forma de alertar aos outros utentes da via ou mesmo neste ámbito pode ainda ligar as luzes de perigo para sinalizar os outros utentes da via o que deve fazer o condutor que circula por uma autoestrada aumentar a distância de segurança por se seguir a velocidade mais elevado é que se chama dizer quanto mais for a velocidade maior será o tempo de reação nunca menor o tempo de reação nunca diminui ele sempre aumenta isso pode dizer que 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 em uma alta velocidade é difícil travar então é importante que o condutor deixe uma distância maior de segurança em face aos outros utentes da via aos outros automobilistas aos outros veículos que circulam na via de modo que caso haja alguma eventualidade ele possa abrandar o seu veículo numa distância minimamente aceitável e com segurança número cinco o que indica o sinal luminoso significa acesso à passagem interdita esse sinal presente em algumas eu em todas as portagens não diria alguma todas as portagens tem este sinal se for a portagem da matola for a portagem de cumbeza a portagem da costa de sol verificará este tipo de sinal luminoso a luz de cruzamento médios destinam-se a iluminar a via para frente do veículo numa distância de 30 metros são 30 metros o que indica a marca rodoviária para quem acompanhou outro vídeo o exame que nós resolvemos constava esta questão significa a linha de sedência de prioridade com símbolo triangular presente novamente então é importante que você faça o exercício de modo que possa resolver resolver esses exames porque as questões são um tanto que repetitivas tal procede com a questão de número 8 o torniquete é é uma tira larga de pano amarrada firmemente em torno de um membro quer dizer que um torniquete ele é uma tira de pano que vai ser usada para extinguir ou vamos estamos a falar de uma situação onde alguém onde existe um ferido o qual está a ter um grande fluxo de sangue então o torniquete vai abrandar aquele fluxo de sangue que aquele indivíduo está perdendo 9 podem ser submetidos às provas para a detenção de álcool por substâncias extrofacientes ou psicotrópicas os peões sempre que sejam intervenientes em acidentes de trânsito e os condutores isso pra dizer o que é que por mais que as questões duvidem em caso de acidente pode se submeter os peões nesse caso os acidentados há um teste de álcool para ferir se aquele utente aquele peão aquele indivíduo se fez a via sob o estado de embriaguez ou não as tantas é ele quem causou aquele acidente fora das localidades os condutores de motociclos e quadriciclos não devem ceder a velocidade instantânea de 40 e 5 km por hora fora das localidades 45 e dentro das localidades seria de 40 que veículos devem ter o seguro de responsabilidade para transitar na via os veículos a motor todos os veículos a motor devem ter seguro qual é a função do cinto de segurança de um veículo reter e proteger os ocupantes numa colisão de modo que não possam criar mais lesões porque no ato da colisão entre veículos aquele impacto da colisão faz com que alguns indivíduos possam até ser projetados para fora do veículo então é importante que haja o cinto de segurança 13. Para garantir uma proteção adequada os sistemas de retenção de crianças devem ser adequados ao tamanho e peso da criança 14. É perigoso conduzir quando o condutor está cansado? Sim, porque o condutor demora mais tempo para agir é aquilo que eu disse, o tempo de reação sempre aumenta e nunca diminui o que indica o sinal? Indica a existência de uma autoestrada Sr. Condutor, há uma autoestrada? O que indica ou o que significa responsabilidade moral? Significa responder pelos seus próprios atos O que indica o sinal? Ah, aqui este é um dos sinais que eu mais gosto Via obrigatória para veículos que transportem substâncias perigosas Vamos já falar de aqueles caminhões que transportam combustíveis e outros derivados Mas que de alguma forma sejam consideradas substâncias perigosas Nesta situação, quem tem prioridade de passagem? O condutor que circula dentro da rotunda 19. Fumar enquanto conduz pode afetar a tensão na condução? Sim, pode afetar Pode afetar, muito bem Pode, sem dúvida nenhuma O que indica o sinal? O sinal indica parragem e estacionamento proibidos Neste caso, há alguns sinais destes que aparecem alguns animais aqui Então, proibir a transição a alguns indivíduos de circular com algum animal Na situação apresentada, pode ultrapassar o veículo pela esquerda? Não, a nenhum momento Pode ultrapassar O que indica o sinal? Prioridade de passagem para peões O que indica o sinal? Sinalização luminosa e manutenção Posso mudar de direção para a direita nesta situação? Não Porque não é possível assegurar-se Que a manobra pode ser realizada sem perigo E estamos na última questão Uma das questões mais presentes Um dos sinais mais presentes na cidade é este Diante do sinal, o condutor fica a saber que Não pode utilizar os sinais sonoros Muito bem, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o seu like, o seu comentário E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, um abraço Bye, bye